Glória a Deus! É mais uma semana que começamos com a poderosa Palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo a esse momento precioso. Você que está chegando pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Curtam esse vídeo, deixe o seu comentário para fortalecer o nosso canal e não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Hoje nós assumimos o compromisso de compartilhar com no mínimo 3 pessoas a Palavra de Deus. E eu quero deixar um abraço muito especial para todas as mulheres que estiveram comigo ontem na Comunidade Cristo Chama, em Limeira, interior de São Paulo. Um encontro especial para mulheres. Foi maravilhoso, tremendo o agir do Senhor no nosso meio. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que você possa colher os frutos daquilo que o Senhor entregou para nós ontem. Foi um dia maravilhoso. A Palavra hoje está em São João, capítulo 4, versículo 43 ao 54. E a Palavra diz assim. Assim, Jesus voltou para a canada Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe, se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na Palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, uma febre desapareceu ontem pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. O homem acreditou antes de acontecer. Porque fé é isso. Acreditar naquilo que não se vê. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Caminhamos segundo o que cremos, não segundo o que vemos. A fé do Pai foi tão grande que Jesus, mesmo não estando presente fisicamente, o milagre aconteceu. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de estar ao lado de Jesus e não foram curadas porque faltou fé? Já disse inúmeras vezes aqui, onde não há fé, não tem milagre. Quantas vezes nos colocamos diante de Jesus e saímos da mesma maneira porque faltou fé da nossa parte? Mas quantas outras experiências já tivemos de abraçar a fé e receber o milagre? Que hoje nós possamos fazer a experiência de pedir pela via da oração uma fé madura, constante. Uma fé que aqueça o nosso coração. Porque o combustível da fé é a oração. Peça e abrace a sua fé. Peça e abrace a sua fé.